Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de opinião aqui no canal da Games Academy. Esse vídeo feito de uma forma um pouco improvisada e a gente vai falar sobre os confrontos do primeiro dia das playoffs da DreamHack Las Vegas. Esse vídeo tá sendo feito de uma forma improvisada porque são 7 horas da manhã e 7h40 eu tenho uma lá na faculdade. A tabela da DreamHack Las Vegas com os confrontos das playoffs só foi anunciada durante a madrugada de sexta pra sábado. Então eu vi a tabela, fui dormir, acordei hoje 6 horas da manhã e agora eu tô gravando esse vídeo às 7h pra postar no YouTube e correr pra aula. Beleza, vamos lá. O que a gente tem pra falar da DreamHack Las Vegas até então? A gente teve as fases de grupos no formato antigo do Major. O campeonato vale 450 mil dólares de premiação. E a gente teve duas surpresas nas classificatórias direto, naquela classificatória que os times que ganhavam duas melhores de um já classificavam direto. Primeira surpresa foi a equipe do time do Maus. O Maus Sports surpreendeu demais. Oscar e Nico fizeram uma dupla simplesmente matador e carregaram o Speed e o Dennis que são os jogadores mais fracos individualmente. Que foi uma surpresa. Não imaginava que o Maus, por exemplo, ele conseguiu roubar vagas de equipes como North, VP, Nip e Navi. Então assim. E a outra surpresa foi a equipe do Gambit. Se você me acompanha nas redes sociais, eu já tava comentando a respeito da equipe do Gambit e o potencial deles de ganhar de equipes como Virtus.Pro. A galera até tava me chamando de louco, eu sei o que. A equipe do Gambit vem muito bem. O Zeus, antigo jogador da equipe do Navi, atual jogador da equipe do Gambit, tem feito uma diferença muito grande. Estrategicamente também na questão de Fregno dentro do jogo. E também os outros jogadores da Gambit estão surpreendendo muito. Enfim. Então a gente teve os times que classificaram direto, que foram Gambit, Maus Sports, SK e Astralis. E aí os times que tiveram que jogar MD3 no dia de ontem, no dia 17, foram North, VP, Navi e Nip. Desses times aí não tivemos nenhuma surpresa também. Ontem acabei falando já, prevendo esses times que se classificariam e eles que se classificaram. Eram os times mais óbvios, assim, entre aspas. Eu achava que o Optic ia dar um trabalho, acabou não dando. Tirando isso, eu imaginava que seria assim mesmo essa classificação. Cloud9 também sumiu e surpreendeu positivamente. Bom, os confrontos de hoje, então, vão ser Gambit e North, às 4 horas da tarde. Maus Sports e Virtus Pro, às 19. Depois Astralis e Ninjas em pijamas, às 22. E por último, num horário que pode confundir um pouco, né? A meia-noite, depois do horário de verão, SK e Navi. Por que pode confundir, BCZ? Porque o horário de verão, quando der meia-noite, o horário vai voltar para as 11, né? Então, é na segunda meia-noite, ou seja, na antiga 1 hora da manhã, né? Então, assim, o horário vai bater meia-noite, vai voltar para as 11. Quando bater meia-noite de novo, é o jogo do SK aproximadamente, né? Lembrando que, assim, se as MD3 foram muito longas, pode ser depois. Se as MD3 foram muito curtas, como aconteceu no dia 17, pode até que seja antes. Vou falar um pouco sobre os mapas, que a gente possivelmente vai ver desses confrontos. Sobre Gambit e North, que começam às 4 horas da tarde. A gente sabe que a equipe do Gambit não vai querer jogar Mirage, é o instaban deles. E a gente sabe que o North provavelmente não vai querer jogar Cache, que é o mapa que a Gambit joga e a North não está preparada. Eu acredito que o North vai escolher NUC e vai sobrar, né? Acho que a Gambit não vai chegar a vetar esse mapa. Então, acho que, assim, a North deve escolher NUC para jogar. Gambit provavelmente vai escolher o mapa da Cubble. Eles que estão com uma sequência de vitórias nesse mapa da Cubble offline. Se não me engano, são 8 vitórias já. Inclusive, uma delas em cima do BP. Então, uma vitória importante. Assim, uma dominância muito grande por parte da equipe do Gambit. São 8 vitórias consecutivas em LAN e também eles têm 100% de aproveitamento, que é um número muito bom. Então, acredito que a gente tem a NUC, Cubble e a ID Decider, de mapa decisivo. A gente provavelmente vai ter uma Overpass ou Train. Porque, provavelmente, eu não sei se a Train ou o North vai querer deixar, né? Que é um mapa muito bom da Gambit também. Então, acho que a Overpass talvez seja um mapa mais no meio. Eu vou comentar rapidinho sobre os mapas, né? É sempre assim. Mouse Sports e Virtus Pro. Cara, esse é o mais difícil da gente adivinhar. Virtus Pro está muito bem desde que a Dust 2 saiu do Map Pool oficial e entrou a Inferno. Eu acredito que eles se deram bem nesse quesito, porque eles sempre baniam o Dust 2, né? Então, eles vão perder esse instaban deles. E, com o tempo, eu acredito que a VP vai incorporar a Inferno no seu Map Pool. Atualmente, eu não vejo por que a VP querer jogar Inferno contra a Mouse Sports, entendeu? Principalmente quando a Mouse Sports tem o Nico e o Oscar que estão jogando assim. Então, eu acredito que a Virtus Pro vai banir a Inferno como um instaban. Não porque eles não saibam jogar ou porque não tenham tática, mas mais por tentar evitar ir em algum lugar que a equipe do Mouse Sports tenha um desempenho individual muito grande. Mouse Sports deve banir Train. É um mapa que eles tendiam a banir antes, né? Como esse é o último campeonato com o Nico, eu também acredito que eles não vão querer mudar muita coisa. E aí, eu acho que a VP vai poder escolher uma Mirage, a VP vai poder escolher uma Cobblestone, sendo que eles espancaram o próprio Fanatic ontem na Cubble. Então, eu acredito que, por esses mapas, a VP pode escolher Nucky também. Então, assim, eu acredito que a VP ou escolha a Nucky ou escolha a Cubble, porque são os mapas muito fortes aí da equipe da Virtus Pro e que eles têm bons resultados recentes. Mouse Sports pode escolher uma Mirage, talvez, que é um mapa que a VP é um pouco mais óbvia no que eles fazem. Mouse Sports, todos os mapas que eu vejo a Mouse Sports jogando, eu não vejo eles com vantagem em cima da Virtus Pro. O único mapa que talvez eles tenham a Mouse Sports seja no próprio Mirage, que a gente viu o Oscar e o Nico jogando muito e aí a Mouse Sports deu aquela surpresa no dia 16 contra a Faze Clan. Então, assim, pode ser que a Mouse Sports escolha a Mirage. Então, pra mim, a gente vai ter nesse confronto Nuke, Mirage e acho que uma Cobblestone. Também acho que a VP é favorita, né? Primeiro confronto, eu acredito que... Eu nem falei, né? No primeiro confronto, olhando os mapas, eu acho que o North é favorito. E por causa da Nuke, que eu acho que é praticamente um mapa que eles já vão ganhar, tipo, entrar ganho. E aí, depois, entre Cobblestone e Overpass, eu acho que a equipe do North deve ganhar qualquer um desses dois mapas. Mas deve ser uma série que vá jogar os três mapas. Mouse Sports e VP, eu acredito que vá ser 2x0 pra equipe do Virtus Pro. Eu não vejo Mouse Sports dando um upset, só se o Oscar jogar muito de novo, fazer 30 e poucos kills. E depois, às 10 horas da noite, a gente vai ter Astralis e Ninjas em Pijamas. Astralis e Nip é um jogo legal da gente assistir. Nip tá numa má fase, uma péssima fase, na verdade. Tiveram dificuldades, inclusive, pra passar do Cloud9, tomaram um espanco do Cloud9. Então, assim, eu acredito que nesse confronto, o Astralis vem como favorito. Astralis pode banir Cobbl no começo, mas eu também não sei se eles vão querer banir. Porque, assim, o instaban da Astralis é Cobbl. Só que o Ninjas em Pijamas escolheu Cobbl contra o Cloud9 e perdeu de 16x2. Então, talvez o Astralis nem banir Cobbl vá banir, entendeu? Tipo, porque eles vão estar confiantes porque o Ninjas em Pijamas tremeu na base pra jogar Cobbl. Então, eu acho que o Nip não vai escolher Cobbl, entendeu? Nip vai banir Mirage. E aí, meu, abre todos os mapas, assim, que você for ver Astralis e Nip nesses mapos. Astralis é sempre favorito. Overpass, eu acredito que Astralis tenha favoritismo. Train. O único mapa que eu acho que talvez não seja Inferno. Mas aí, eu não sei se o Nip tá preparado pra jogar o mapa da Inferno. Então, assim, eu acho que Astralis também vem como muito favorito nesse confronto. Que começa às 22h da noite. E pra esse confronto, eu acho que o Astralis vai ganhar de 2x0. E depois, às 23h59, como eu comentei com vocês, né, com toda aquela política do horário de verão e tal, vamos ter SK e Navi. SK deve banir Nuk, mapa que eles não jogaram ainda no torneio e é o mapa que eles estavam banindo antes, mesmo quando não tinham Phelps na line-up. Acredito que eles vão fazer isso. Navi deve banir o mapa da Cache, que é o mapa que a Navi nunca joga. Então, assim, os dois times vão tirar os dois mapas que eles não jogam e são dois mapas que eles não são muito confortáveis jogando, né, Nuk Cache. Então, aí vai abrir a sessão dos picks. SK pode ir naquele estilo old school e escolher o mapa... Eles podem ir no estilo old school e podem escolher o mapa da Train, que é um mapa que sempre a SK jogou muito bem. Outro mapa que me surpreendeu muito, principalmente a dupla Fear e Phelps... Nossa, precisa dizer, mas Fear e Phelps não jogam juntos, né, mas eles são muito agressivos nesse mapa e que deu muito bom quando a gente viu o SK jogando, foi Overpass. Então, eu acredito que também podemos ter uma Overpass aí de escolha, né. E o SK tem um ótimo recorde contra o Navi numa Overpass. Então, assim, provavelmente o SK vai aplicar Train ou Overpass. Navi deve escolher Mirage, que nem eles fizeram no dia 17. E aí, depois de terceiro mapa, eu acredito que se não for pick da SK a Overpass, vai ser o Train, entendeu? Então, tipo, eu acho que, assim, se o SK picar Train, o terceiro mapa é Overpass. Se o SK picar Overpass, o terceiro mapa é Train. Então, eu acho que a gente vai ter Train, Mirage e Overpass. Nessa questão, eu acredito que o SK entra como favorita. Por quê? O Navi ontem não jogou bem, passou no sufoco. Eu tô sentindo muito a falta do Seased jogando bem individualmente. Edward também é um cara que não tá aparecendo no time. Guardian tá bem apagado. Pra mim, ali, agora, o Navi tá sendo muito desempenho individual ali do Flame, por parte deles, e do Simple, né. Então, assim, eu acredito que o Navi vai precisar, pelo menos, do Guardian aparecendo pra ter alguma chance aí de jogar contra o SK, né. O Guardian, inclusive, que fez umas entrevistas recentemente falando, né, dessa má fase que ele tá. É uma entrevista muito interessante de a gente acompanhar. Bom, pessoal, então, pra mim, eu acho que vai rolar esses confrontos. Eu acho que o SK também vai ganhar. Então, vamos lá, recapitulando. Eu acho que vai dar North, Virtus.pro, Astralis e SK. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Desculpa ser uma forma improvisada, preciso correr pra faculdade. Tamo junto. Forte abraço, BCZ. Até mais e tchau. Tchau.